Num ano de eleições no Brasil, um assunto volta a preocupar candidatos e eleitores. O uso da inteligência artificial nas campanhas políticas. A dancinha simpática no palco viralizou. Nas redes sociais, Prabowo Subianto se tornou um sucesso entre os jovens da Indonésia. Há um tempo atrás, ele poderia colocar medo em muita gente. Subianto, ex-comandante das Forças Especiais, foi ministro da Defesa do País e acusado de estar por trás de desaparecimentos e violações dos direitos humanos. Com a ajuda da tecnologia, a imagem dele mudou completamente. E agora, o vovô dos vídeos fofos acabou eleito presidente do país, com mais de 58% dos votos. Na campanha, ainda teve o incentivo do ex-ditador Suharto. Na véspera da eleição, a inteligência artificial ressuscitou o general morto há 16 anos, para uma mensagem aos eleitores. Pode parecer esdrúxula a aparição de um morto vivo. Mas quando se fala em manipulação pela tecnologia, isso pode ter um efeito poderoso. A gente pode, por meio de deepfakes, por exemplo, gerar vídeos, gerar mensagens de áudio. O deepfake é uma técnica de manipulação capaz de modificar vídeos, imagens ou áudio para editar a aparência física, a voz ou as ações de alguém. Na Moldávia, a presidente do país foi vítima. Pro-Ocidente, ela aparece em um vídeo usando um hijab, uma vestimenta islâmica, e dando seu apoio a um partido político favorável à Rússia. A fake news virou até assunto no noticiário local. Mas como toda ferramenta, a inteligência artificial pode ser usada para o bem. Existem modelos atualmente de IA que podem ser utilizados para prever resultados eleitorais com base em uma variedade de variáveis, como pesquisa de opinião, tendência, históricos, dados demográficos, fornecendo insights valiosos para a própria campanha política. Aqui no Brasil, a justiça proibiu o uso de deepfakes nas eleições. Mesmo assim, especialistas acreditam ser quase impossível evitar que elas se espalhem. A discussão hoje não é se, mas o quanto a tecnologia vai afetar o processo eleitoral. Mais que difamar ou melhorar a imagem de um candidato, a inteligência artificial é capaz de diminuir a confiança da população no que vê e ouve. E isso pode ser a maior ameaça à democracia. Quando se trata de uma dissimulação de narrativas políticas, uma dissimulação de fatos, isso prejudica não só a estabilidade da democracia, mas a possibilidade da sua própria discussão, do debate limpo, claro, das disputas dentro da democracia que são legítimas e necessárias. Obrigado. Obrigado.